Salve quebrada! Então rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui pro canal e solta a vinheta que tem! O rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão, vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Então rapaziada, como você pode ver pelo título do vídeo, rapaziada, hoje sim mano Hoje eu vou imitar a foto de MCs, essa aqui é a parte 2 do vídeo que eu fiz, mas isso aqui já faz muito tempo que eu gravei um vídeo desse Então rapaziada, já me seguiu lá mano, vou caçar umas fotos daoras aqui pra gente tentar imitar e ver os resultados que vão sair Lembrando que as fotos não vão sair aqui no vídeo e sim no meu Instagram Então quando você estiver vendo esse vídeo, as fotos já vai tá lá no Instagram Rapaziada, em homenagem ao MC Kevin, querido MC Kevin mano, amado por todos A primeira foto que eu vou imitar vai ser a dele, essa aqui que ele tá no espelho, vamos ver se foca A câmera ajudou hoje, tá aí que é correntinha, iPhone a gente não tem, mas dá pra disfarçar Cabelinho bagunçado, é, dá pra imitar, dá pra imitar, vamos lá, vamos lá Ó Zé, eu tô aqui de frente com o espelho, ele tá meio sujo né, mas dá pro gasto Vamos tentar aqui tirar a foto, desculpa se tiver eco aqui no banheiro, faz eco né Próxima foto eu vou querer uma do MC Menor MR, tá ligado Ó, essa fotinho tá da hora, ó Calma aí, calma aí, calma aí aqui Foca Foca Bom, vamos precisar de uma camisa de, de outro time Agora eu vou ter que molhar o cabelo, porque a foto ele tá tipo com, com blindado, tá ligado? Fica o cabelinho blindado, tá ligado? Aí ó Ficou uma bosta Uma bosta A câmera não tá pegando, gente, ficou Bom rapaziada, acabei de tirar a próxima foto Foi do MC Menor MR, mano, ficou muito chave Acho que essa vai ser a melhor que vai até agora E rapaziada, a próxima que a gente vai imitar vai ser a do famoso MC Rick Só putaria, tá ligado? Tá, camisa branca, boné jogado e celular na mão Cada take do vídeo eu tô com uma roupa diferente Rapaziada, eu já imitei a foto do MC Rick, mano, ficou chave, eu gostei bastante E a próxima que a gente vai imitar vai ser o MC Menor MR, também porque eu gostei Gostei a minha foto Essa foto é um pouquinho mais complicada Tá, a camisa mais vermelha que eu tenho é aquela que eu tava mesmo Vamos colocar ela Essa camisa é a mais perto do vermelho Beleza, ele tava com o boné branco Beleza Assim Ele tava com uma juju No juju ele tava com uma juju também Nossa, eu sou muito feio Ele tava com um relógio, como eu não tenho um relógio, eu vou usar minha pulseira Ele tava com uma corrente também Ele tava, mas quase não dá pra ver a corrente Beleza Vamos tentar tirar fotos Desistirar as fotos Que eu tô cada vez vendo que eu sou feio Desistindo as fotos Tô cada vez me vendo que eu sou feio pra caralho Eu tô desistindo das fotos Mas é isso, rapaziada Corre lá no meu Instagram Eu acho que eu não vou Vou pôr no vídeo mesmo Não sei se vê, demorou É nóis Esse vídeo tá uma bosta Eu tô e 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 eu tô Obrigado.